Música Olá pra você sintonizado aqui na TV Assembleia, seja bem-vindo. Está começando agora o programa Ação Parlamentar. Nosso convidado nesta edição é o deputado estadual Diego Sorgato do PSD. Ele que representa a região de Lusiânia, tomou posse aqui na casa no dia 1º de fevereiro. Em 5 de outubro do ano passado, obteve 32.162 votos. Deputado, obrigado pela presença. A gente começa essa entrevista perguntando como é que estão esses primeiros dias aqui na casa? Bom, Murilo, primeiro queria falar que é um prazer, uma honra muito grande estar aqui na TV Assembleia, em especial no programa Ação Parlamentar. É a primeira vez aqui na TV Assembleia e é uma honra grande. Bom, esses primeiros dias é como todos já esperam. Imagina, aqueles dias de organização, de dar funcionabilidade para o gabinete. Eu, em especial, estou abrindo dois escritórios de representação política lá no entorno, que é a região onde obtive a maior quantidade de votos. Eu acredito muito que é importante ter esses escritórios lá para não perder o vínculo com o pessoal que nos ajudou. Então, essa fase inicial é essa fase de organização e de ir colocando cada peça no seu lugar. Deputado, qual deve ser o foco da atuação do senhor aqui na casa? Bom, Murilo, eu acho que é claro que nós temos alguns parlamentares aqui na casa que são parlamentares que atendem alguns segmentos ou que atendem algumas classes. Mas eu procuro, após quando acabamos de tomar posse, tentar ser um parlamentar que vai atender a todos os interesses, ser mais completo possível. Mas eu quero, em especial, defender bastante a questão da região onde eu tive a maior quantidade de votos, que é uma região delicada, região do entorno do Distrito Federal, em parte o entorno sul, nos municípios de Lusiana, Cristalina, Valparaíso, Ocidental, Novo Gama, Santo Antônio. Enfim, essas cidades e aquela região eu pretendo combater a falta que nós temos ainda de infraestrutura, a falta de segurança pública, esses problemas todos que nós temos lá. Eu quero tentar buscar, e já tenho tratado isso com o governador Marconi também, buscar um entendimento junto ao governador Rodrigo Hollenberg do Distrito Federal, para que nós possamos ter uma sintonia, um entrosamento. Eu acredito muito que, para o entorno ir para frente, sanar os seus problemas, nós precisamos de ter a sintonia entre os dois governos, o governo do estado de Goiás e o GDF. É uma região, deputado, que precisa de um olhar, um tratamento diferenciado? Com certeza. Nós vivemos problemas lá hoje no entorno. E as cidades são praticamente descoladas em Brasília. Nós temos cidades ali que acabam sendo cidades dormitórias do Distrito Federal. As pessoas só chegam apenas para dormir, tem o seu cotidiano, a sua rotina toda no Distrito Federal. Então, eu acredito muito nessa sintonia. Nós temos hoje grandes demandas lá, grandes reivindicações. E eu, em especial agora, com a formação do governo aqui do estado, com a saída do deputado Valcenor Brás e da deputada Leda Bosch para a composição do governo, dois grandes nomes, inclusive, parabenizei ao governador, eu fiquei como deputado estadual sozinho daquela região aqui na casa. Acredito que isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. E nós não podemos nos furtar das responsabilidades. Vou fazer o que tiver ao meu alcance para a gente dar conta de sanar esses problemas gradativamente durante esses quatro anos de mandato. O senhor disse que são muitas as demandas, mas qual seria a principal? É a questão da estrutura, rede de água, esgoto, asfalto? É a questão da saúde? É a questão da segurança? O que deveria ter uma intervenção, um olhar de melhor? Esses dois pontos que você tocou e eu já havia falado, é o carro-chefe lá hoje das nossas reivindicações. Eu passei pela administração do distrito do Jardim Gal, um distrito amplo. Nós temos lá cerca de 100 mil habitantes, mais de 40 mil eleitores. E lá, até pouco tempo atrás, não tinha um palmo de esgoto. Então, nós queremos buscar... Agora começaram as obras lá a acontecer em parceria do governo do estado. Temos também recursos do governo federal sendo investido. Então, a falta de infraestrutura lá na nossa região é um dos principais problemas. Porque todos foram abrindo loteamentos irregulares, feita a toque de caixa. Infelizmente, esse problema acaba depois ficando para o poder público resolver. É uma herança ruim, mas que nós não podemos nos furtar as responsabilidades, como eu falei. Temos que dar conta de sanar esses problemas. O problema da segurança pública é um problema generalizado, eu acredito. Isso nós passamos no país todo. Mas lá no entorno é uma região mais delicada ainda. E eu já tenho... Participei de audiências mesmo antes de assumir o mandato com o doutor Joaquim Mesquita, o secretário de Segurança Pública do estado, para a gente bolar políticas que concretizem uma melhora efetiva, em abaixar os índices de criminalidade, índices de homicídio, enfim. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Deputado, o senhor citou aí a questão do distrito do Jardim Ingá, onde o senhor foi administrador, né? Isso. Qual é a explicação para um distrito de uma cidade, faz parte de um município, ter 100 mil habitantes, 40 mil eleitores e até hoje não ser emancipado. Acredito até que isso vai ser uma das lutas do senhor aqui na casa. Com certeza. Essa é uma das questões que eu quero ter prioridade como deputado. Eu, inclusive, nas articulações das comissões, a primeira coisa que eu pedi foi a presidência, justamente, da Comissão de Organização dos Municípios. O distrito do Jardim Ingá é uma cidade dentro da outra, eu costumo dizer, porque se fosse emancipado, já seria a décima sexta maior entre as 246 cidades do Estado de Goiás. Então, nós temos que tratar com prioridade essa situação. Hoje, o projeto que regulamenta as emancipações, fusões, está travado lá no Congresso Nacional. Mas, passando e dando celeridade lá, o próximo passo é cair aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Por isso, pedi a presidência dessa comissão, porque eu quero envolver todos os interessados nesse sentido. Quero, principalmente, coletar as opiniões públicas nesse sentido. Eu pretendo promover audiência pública nos distritos. E, quando eu falo do Jardim Ingá, tem outros dois distritos também ali da região, que é o de Campos Lindos, em Cristalino, o distrito de Domiciano, em Pameri, e outros mais que nós precisamos de ter audiências para saber os prós e os contras em relação a cada emancipação e tocar isso para frente. Mas, eu acredito que o Jardim Ingá, em especial, já tem todas as condições para virar um município, para se tornar um município. E eu vou trabalhar nesse sentido aqui na Assembleia. Deputado, só um minutinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Ação Parlamentar. Continue com a gente. Ela quer ser rainha, modelo e professora. Tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o CEVAM precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevan.com.br e ajude o CEVAM a continuar ajudando muita gente. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o programa Ação Parlamentar aqui na TV Assembleia. Estamos entrevistando o deputado estadual Diego Sorgato do PSD. Tomou posse aqui no dia 1º de fevereiro. Dia 19 estará aqui na primeira sessão ordinária do ano. Qual é a expectativa de se criar um deputado tão jovem como o senhor para um mandato de 4 anos aqui na casa? O que o senhor pensa a partir do dia 19? Essa questão da juventude é uma questão que desperta curiosidade em muita gente. Por onde a gente passa, o deputado Diego, a primeira pergunta que ele fala é quantos anos você tem, quantos anos você tem. Então, assim, mas já tenho um certo costume com isso. Eu participei da eleição no pleito de 2008, quando naquela ocasião fui eleito também o vereador mais jovem do estado de Goiás. Cumpriu o mandato até 2012 e agora tenho também a honra e a coincidência de ser o deputado mais jovem para essa 18ª legisatura. Agora vai ter que falar a idade, né? Com certeza. Estou hoje com 24 anos e eu estou muito otimista para esse mandato. Acredito que nós vamos dar conta de atender às expectativas. Nós sabemos que junto com a alegria dessa vitória da eleição nós vamos ter uma responsabilidade muito grande também. E eu vou dar o máximo de mim para corresponder a todas as expectativas. Uma maneira que eu sempre tenho falado, uma das virtudes que eu mais valorizo em cada ser humano é a gratidão. E eu acho que a maneira de a gente agradecer a todas essas pessoas que nos colocaram, que nos confiaram o mandato é trabalhar. Trabalhar para respaldar esse voto de confiança que foi conferido a nós, a cada um dos deputados. Então, estarei diuturnamente trabalhando nesse sentido. É claro que pelo fato de eu ser lá da região do entorno, isso é laicar aqui em Goiânia, lá no entorno, a gente não pode deixar de estar sempre presente. Então, acredito que vai ser uma correria, mas eu estou pronto. E estou novo, estou com gás preparado para isso. Apesar da pouca idade, deputado, já tem experiência, né? Foram quatro anos como vereador. Lá o senhor presidiu a Câmara Municipal de Lusiana também. Não é para qualquer um presidir uma Câmara Municipal de um município importante como Lusiana. Com certeza. Lusiana é hoje uma das principais cidades do estado, a principal cidade da nossa região do entorno. e cumpriu o mandato de 2009 a 2012. No último ano, foi o ano que eu finalizei o mandato como presidente da Câmara, né? Então, assim, nós já temos essa vivência e eu acredito muito que uma das principais experiências políticas é a de ser vereador, inclusive. Porque o vereador, onde a comunidade tem o primeiro acesso, né? Se uma pessoa que está ali tem uma determinada reivindicação, solicitação para fazer para o poder público, a primeira coisa que ela procura é ir na Câmara, porque estão ali os vereadores prontos para atender. Então, eu acredito que grandes políticos aí, renomados, passaram pela Câmara, né? E tiveram lá essa grande experiência. Então, fiquei lá por quatro anos. Depois, tive a oportunidade também de participar do Executivo Municipal com o atual prefeito de Lusiana, o Cristóvão Tormim, pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. E depois, pela difícil missão de administrar o Distrito Jardim Gá, que é grande, extenso, muito populoso e com alguns problemas. Essa desconfiança, vamos dizer assim, com a pouca idade, ela poderia ser vencida com o trabalho, com a dedicação, com a ação parlamentar? Com certeza. Eu acho assim, hoje nós temos vários jovens despontâneos em diversos segmentos. Eu acredito que na política também pode ser isso. E por que não? Eu vejo a Assembleia Legislativa hoje muito oxigenada, com vários jovens, com mulheres, com pessoas mais experientes, como o deputado Mané de Oliveira. Enfim, eu acredito muito que essa oxigenação é muito importante para a Assembleia Legislativa. E eu acho que com o trabalho, com as ações que nós vamos conquistando, e eu quero fazer questão de estar sempre com muita transparência, apresentando aquelas pessoas que nos confiaram, eu acredito que vai quebrando essa desconfiança que muitos, inclusive, têm mesmo. Ah, ele é novo demais, não vai dar conta, né? Eu acho que é com o trabalho que nós provamos o contrário. É, é uma coisa até interessante, a gente pode até contar para o nosso telespectador, né? As pessoas olham o senhor aqui na casa, no gabinete, nos corredores, e muitos até dizem, né? Parece um menino. O senhor já ouviu isso demais aqui, né? Com certeza, e a gente ouve isso toda hora. E vencer isso é com o trabalho, né? Com certeza. O deputado Mírio Teixeira, dirigindo a primeira sessão da Câmara dos Deputados esse ano, de posse dos deputados, ele disse o seguinte, para ter visibilidade é preciso muito trabalho. O senhor concorda? Concordo plenamente. E as conquistas, né, é o fruto do trabalho. Então, eu acredito que Deus abençoe que no final desse mandato de quatro anos que nós vamos exercer, eu ofereço sempre, né, a proteção e a orientação divina, um católico que sou, para que nesses quatro anos nós possamos, né, apresentar os frutos conquistados por esse trabalho. Então, eu não tenho dúvidas de que essa é a maneira para quebrar, né, qualquer desconfiança e qualquer crítica negativa. Muito bem, deputado Diego Sorgato, esse é o momento para as considerações finais do senhor. Bom, Murilo, mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui a você, a TV Assembleia, a todo o nosso staff que está aqui, né, fazendo a produção. Agradecer em especial a todos os nossos telespectadores, né, estamos nos primeiros dias de mandato aqui na Assembleia Legislativa, né, quero deixar o nosso gabinete à disposição de todos, né, gabinete 25 aqui na Assembleia do Estado, para qualquer situação que eu puder ser útil, conte sempre com este deputado aqui e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Ok. Este, então, o deputado estadual Diego Sorgato, do PSD, eleito no dia 5 de outubro do ano passado, com 32.162 votos, tomou posse aqui na casa no dia 1º de fevereiro passado. Deputado, muito obrigado. Obrigado, Murilo. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Você pode continuar com a gente no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo Ação Parlamentar. Ação Parlamentar A CIDADE NO BRASIL